Niminha, o que você está fazendo Niminha? Está aberto? Está aberto? Ah, enganei você! Estamos na segunda parte do nosso vídeo de edições especiais. Hoje estamos aqui com ele, Assassin's Creed Black Flag para Xbox 360, cara. Olha que caixa maravilhosa, conteúdo sensacional de hoje. Fique até o fim que você vai se surpreender. Assassin's Creed Black Flag da franquia Assassin's Creed. Sabia dessa, Dudu? Essa é novidade, cara. É, Assassin's Creed é da franquia Assassin's Creed. Que bom. E vamos abrir aqui, ó. Foca aqui, Dudu. Foca. Foca aí, ó. Nossa, que duro. O que temos dentro dessa caixa maravilhosa? Temos uma figura de ação muito incrível. Que é a mesma figura que fica aqui na loja, que eu montei e deixei ela especialmente para os nossos clientes virem e verem e ficarem maravilhados. Bora lá. Qual o nome desse personagem aqui, você sabe? É o Enzo. Isso, o Enzo. É, Enzo. Ele é namorado da... Qual o nome da... Da namorada dele. É, esse mesmo. Não é? Não, não sei. Eu não joguei Assassin's Creed, não. Tipo, né? Agora, Dudu, falando sério, pega essa figura de ação, cara. Ele está aqui com o laço do Beto Carreiro World, ó. Meu, e entra certinho na mão do cara, ó. Olha. O que é isso? Parece real. Olha a textura da roupa dele, que parece couro, meu. Como eles fazem isso? As fivelinhas aqui, ó. Nossa. Coisa bonita. E temos a segunda parte. Isso daqui é um manual. Manual mais rápido do Brasil. Apenas uma folha, uma página. Acabou. Tem três passos. É, três passos. E quem não souber montar isso aqui, desiste da vida. Aqui temos a espada do Enzo. Não é Enzo, acho, o nome desse aqui. Mas eu vou que é Enzo. Não. É Ézio. Mas esse eu acho que não é Ézio. Ézio é só o dos. Olha que bonito. Você gostou da espada do Assassin's Creed? Combinou, hein? Da hora, né, velho? Espada maravilhosa. A bandeira do pirata. Que é a mesma que o seu Badruga fez na escola aliada do Chaves lá. A mesma que simboliza veneno. Vamos montar isso aqui? Vamos ver como é que monta aqui, ó. Passo um. Passo dois. Passo três. É fácil. É só colocar aqui, ó. É só encaixar, né? Mas tem um lado certo, pessoal. Eu acho que é o outro. Aperta. É, depois eu mostro pra vocês daqui que eu não quero quebrar. Porque a gente vai vender esse negócio aqui ainda. E o que temos mais aqui, Dudu? Vamos falar de coisa boa. Temos uma boquezinha maravilhosa. O que vamos ver o que tem aqui dentro? Esse daqui a gente nunca viu. A caixa fica aqui. Lembrando, pessoal, que esse daqui é o produto nacional. Olha que difícil, cara. Produto nacional do Brasil! Os produtos nacionais, eles só botam uma etiqueta em cima e já era, né? Livre e acabou. É tudo em inglês, como você vai ver. Dudu, filma aqui. Preparado? Essa parte a gente não chegou, hein? Nível dois. Um, dois, três e... Tcharam! Nossa, velho. Não, não. Calma aí. Vem mais pra cá. Vou ter que colocar uma mesa do lado da outra no próximo vídeo. Olha isso aqui, cara. Que coisa incrível. Como é que eu tiro? Isso daqui é um artbook, creio eu. Nossa, olha isso aqui, cara. Meu Deus do céu. Olha o livro negro dos piratas. Não, aqui é incrível. Isso daqui é o cara do Pélona Negra, né? Quatro. Ah, isso daqui eu acho que é os lugares, ó. Cinco. Pessoal do Piratas no Caribe aqui no fundo. Meu, muito incrível, cara. Isso daqui deve ser uma steelbook. Não, essa steelbook, meu Deus... Olha isso, meu Deus, cara. Não tem um risco. Nossa, olha. Não é possível. Vocês estão olhando isso, gente? Tá geradinho. Tá novo, cara. Novo. Novo. De verdade. Lacrado aqui, ó. Esse tá lacradinho, tá, pessoal? Esse eu não vou abrir pra vocês, viu? Vão ficar com vontade de ver. Provavelmente aqui dentro tem um jogo, mas o manual, porém esse está lacrado. Não posso abrir, senão vai desvalorizar o item. Vocês sabem como é que funciona. E aqui o que temos? Vamos ver. É o logo da Nike aqui, né? O logo da Nike, é... Nike patrocinando aí a Assassin's Creed. Cara, isso daqui eu acho que é uma bandeira pirata. Olha que incrível. Só que eu acho que eu não posso abrir também, meu. Mas tem a cadeira aqui, ó. Ó, eu não vou abrir, mas provavelmente, galera, isso daqui é uma bandeira pirata, igual essa daqui, ó. Esse aqui é fake e esse é real. Você que tem seu barco aí, ó, só colocar e sair navegando vai chamar a atenção de todo mundo, cara. Até da Polícia Federal. E vamos finalizar nosso vídeo, Dudu? O que mais que temos aqui? Mais nada, né? Mais nada. Não, vamos finalizar com a gente montando aqui, ó. Beleza. Vamos em 5x, Dudu. Vamos montar esse negócio agora, ao vivo. Speedrun pra montar? Speedrun, vai. 1, 2, 3 e valendo! Finalizamos a montagem aqui do Assassin's Creed Black Flag. Não ficou do jeito que eu imaginava. Tenho certeza que isso aqui tá errado, porque eu lembro que isso aqui era passado dentro da perna dele. O ideal é ficar desse jeito aqui, ó. E não ficou nada parecido. Mas, galera, vocês aí que querem ter a oportunidade de montar essa figura de ação, ter um jogo lacrado com a bandeira do Assassin's Creed Black Flag, viu? Bateu um vento aqui, ó. Essa é a oportunidade, viu? Muito obrigado a todos que ficaram até o final. Eu peço pra todos vocês, deixem um like. A gente que tá no começo, vocês sabem que YouTube é difícil, né? Então deixa o seu likezinho, não custa nada e ajuda muito a gente. Compartilhem que isso daí vai aquecer meu coraçãozinho. E muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo!